Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal e hoje pessoal com a continuação da nossa amiguinha Amanda Aventureira, não é a Dora né, é a Amanda, junto também com a sua fiel escudeira, Uli. Elas que são amigas inseparáveis, uma jamais faria mal para a outra, concorda? Amanda jamais faria mal para a ovelha Uli, por falar nisso, temos a boneca aqui galera. Eu quero ver se a hora que eu pegar a tesoura, se ela vai sumir de volta, ou não né, vamos descobrir, vai ser agora. Primeiro eu preciso colocar a senha, porque eu já tinha aberto esse cadeado aqui, no vídeo passado era Guts né. Aí para quem não viu ainda, esse aqui já é o terceiro vídeo que eu estou fazendo, beleza? Desde que lançou essa versão final da Amanda Aventureira. Ok, agora vai abrir a caixinha de ferramentas, temos a fita que eu vou deixar ali dando bobeira. Eu estou vendo que a boneca está ali ainda, isso é um bom sinal galera. Deixa a fita aqui ó. Que fita que é essa mesmo? O que é uma família? Deixa a fita aí. Agora com a tesoura, nós vamos seguir a dica que eu achei em alguma parte da gameplay, eu não lembro aonde, mas que mostrava que dava para cortar o pescoço da boneca. Já vou pedir para vocês aí se anteciparem e comentarem aí pessoal, F para boneca, beleza? Meu Deus, ela dá um grito muito real cara, ela dá um grito muito real. Olha, eu peguei aqui pessoal, duas baterias, espera aí. Eu não quero deixar... As baterias estão grudadas ó. Eu não quero deixar a tesoura... Cadê a tesoura? Cadê a tesoura? Perdi a tesoura meu. Talvez ela não seja usada mais de uma vez né. Enfim. Aí essas pilhas aqui, eu acho que a gente pode usar no robozinho galera. Ó, tem aqui ó, um compartimento, onde eu posso abrir... Atenção, não molhe o blabote. Isso aqui é uma dica. Se tiver como molhar ele, eu vou molhar com certeza. Ó, liguei, liguei. Olá, meu nome é... Blabote. Blabote, isso vai ser divertido. Vai ser muito divertido mesmo o blabote, muito divertido mesmo. E aí galera, deixa eu olhar aqui na minha anotação, que eu tinha anotado uma numeração no primeiro vídeo, peraí. Que era um preço que aparecia, era 1.500 e 3.25. Não tem como digitar o ponto né. Sim, mas onde você encontra, encontrou? Isso, eu encontrei no preço que apareceu lá numa das fitas, lá no começo da gameplay. Eu acho que agora, pessoal, de todas as dicas que eu anotei, eu usei todas. Acho que não tem nenhuma, tô olhando minhas anotações aqui, não tem nenhuma que eu não usei ainda né. Tá, mas o que você me deu, robozinho? Ele não me deu nada. Tá, então nós temos aqui a fita na cozinha, que é a primeira de todas. Tem essa aqui que é a fita... O que é uma família né. Eu até pretendo voltar nessa fita aqui, pra fazer uma coisa que pediram pra mim nos comentários do último vídeo lá. Mas depois eu faço, deixa eu dar mais uma olhada por aqui. Tem o cofre, o cofre eu já abri né. Esse baúzão aqui que seria bonito se eu pudesse abrir né pessoal, mas ele é um cadeado. Onde eu preciso realmente de uma chave, eu não tenho chave. Opa, tem uma... Tem uma frutinha aqui galera. Tem uma frutinha escondida aqui ó. Deixa ela junto com as outras aqui ó. Parece ser um pêssego né, que é bem a torta favorita do nosso amigo Wooly. Tá, beleza. Então agora eu vou colocar a fita inicial mesmo, que é a fita chamada na cozinha. E eu quero mudar a resposta de qual que é a minha torta favorita. Com base na sugestão que vocês deram pra mim, beleza? Fala Amanda. Fala Wooly, como é que vocês estão? Hoje vamos fazer uma torta de maçã. Minha torta favorita é de pêssego. Qual é a sua torta favorita? Eu recebi vários comentários no vídeo passado, dizendo pra eu digitar a torta de carneiro. A Wooly... Hum, parece delicioso. Hoje vamos preparar a torta de maçã. Aí tem que cortar as maçãs e tal. Agora eu não sei se isso... Era só pra pegar essa reação da Wooly, ou se realmente me dá um final diferente né. Não sei. Vamos tentar descobrir. Wooly, agora chega naquela parte que a Amanda pede pra eu preparar uma torta de maçã né. Tá bom Wooly, calma, calma. Tá tranquilo Wooly. Eu sei mexer com o forninho, beleza? 425 graus. Coloca a maçã. O único ingrediente da torta é a maçã, isso que é engraçado né. A questão é que essa torta aqui eu já fiz. O que eu não fiz ainda foi a torta de pêssego. Aí terminou galera a fita? Então é o seguinte, pera aí. Pega aqui. Deixa a fita aqui ó, beleza? Tem outra fita ali ainda né. Cadê meu pêssego? Ah, tá aqui ó. Ao invés de fazer a torta de maçã, eu vou tentar fazer uma torta de pêssego. E vamos ver qual que será o resultado. Eu podia tentar fazer torta de banana, de pera, torta de laranja... É laranja isso aqui? Acho que é né, morango. Pra ver o que dá também né. Pera aí, primeiro. 425 graus. 40 minutos. Tadã! Opa! Opa, eu ganhei uma conquista aqui ó. Não é aquela torta. Not that pie. E eu ganhei uma fita aqui ó. Uma fita laranja. Pera aí, pega o pêssego. Guarda ele aqui. Pega essa fita aqui ó. Não tá escrito nadinha pessoal. Nadinha de nada nessa fita. Coloca ela. Vambora. Mãe, cadê a aniversariante? Nossa, uma gravação real. Calma, falou? Vamos Lauren, temos uma surpresa especial pra você. Uli, é isso que eu tenho. Nossa, ela tava assistindo a Amanda, cês viram? Quem está ocupada com a melhor amiga? Não, ela está ocupada com a melhor amiga. Esse programa passa 24 horas por dia? Precisamos falar sobre algumas regras novas. Quer saber? Espera um pouco. Quero captar a grande surpresa em vídeo. Lauren, querida. Trouxe meus bolos de sorvete. Seu favorito. Comenta. Mano, a menina sumiu. Lauren? Tá tudo bem? Ai, a porta tava aberta. A menina desapareceu, galera. Adoro menta com pedaços de chocolate, a Amanda falou. Nossa, mas é a mesma coisa que o pai da Lauren falou, não foi? Eu quero ver de volta essa fita, pessoal, porque passou muito rápido pra mim. O texto e eu acabei perdendo. Vou tentar prestar mais atenção. Cadê aniversariante? Normalmente minha mãe fica com dinheiro pras gulosebes. Aí é a Uli falando, né? A Lauren tá aqui, pessoal. Ela nem se mexe, ó. A mãe fica meio sem paciência. Ela está ocupada com seu melhor amigo. Parece que ela nem ouviu, ó, Lauren. É isso mesmo. Regras novas pra TV, o pai dela falou. Deixa eu ver se o sabor que ele fala é menta. Bolo de sorvete. Ó, menta com chocolate. É o que ele falou. Aí a menina sumiu. E a porta aberta. Nossa, imagina o desespero dos pais, né, nessa hora. Ó, a Amanda. Adoro menta com pedaços de chocolate. A mesma coisa que o pai falou. A Amanda lá dentro da TV, dentro da fita, falou a mesma coisa. Coincidência? Acho que não. Acho que não. Tinha alguma parte pra eu pausar nessa fita ou não? Eu acho que não tinha. Aqui continua tudo igual, né? Vou fazer outra torta de pêssego só pra ver. Aí se não der... Se não der, liga. Aí eu vou fazer torta de pera, maçã... Não, maçã não. Eu ganhei outra fita? Não, mas daí sumiu aquela anterior, né? Sumiu. É a mesma fita, no caso. Tá, guarda aqui. As frutas que eu já tiver usado, eu deixo aqui. Aí. A torta não. A forma. Vamos colocar aqui uma pera. Torta de pera. Manda ver. Eu deixei a temperatura, pessoal. Pera não deu liga, não. Pera não deu muito sucesso. Torta de banana não vai ter como dar errado, né? Aqui, ó. Foi. Torta de banana. Depois eu posso começar a misturar as frutas também. Aqui também não deu liga, pessoal. Torta de morango. Consegui colocar mesmo com a forma de ponta cabeça. Nada feito. Torta de laranja. Já não tô nem tomando cuidado de recolher as frutas mais. Bora, morango. Morango ficou meio laranjadinho, né? Também nada. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou misturar tudo. Laranja? Não, aquilo ali é laranja? É, né? Banana? Cadê o morango? Tá aqui, ó. Parece que não dá. Não dá pra pôr quatro ingredientes? É só três? E olha que engraçado como ficou aparecendo um sorrisinho aqui, ó. Só três ingredientes, pessoal. Sai todas as frutas aqui. Não dá certo. É, não deu não, pessoal. O robozinho não quer me ajudar com nada, né? Então, vamos fazer o seguinte. Torta de maçã. Pra continuar o progresso normal. E eu quero ver se vai mudar algo no final. Aí, ganhei a fita, né? Que a fita se chama... No seu bairro. No seu bairro. Vambora. Quero saber quantas lojas que eu terei agora. Três ou quatro? Três, pessoal. E voltou lá as iniciais, ó. CBF. Ok. Aí, já tinha a marca dos corpos no chão, né? Eu tava em dúvida se já tinha ou não. Mas já tinha. Há tantos amigos do meu bairro e tal, tal, tal. Ela quer mandar algo especial pra amiga. Tá bom. Vamos lá na loja comprar o cartão. Vou dar uma adiantadinha aqui, pessoal. Pra não ficar muito repetitivo, beleza? Aqui, pessoal. Que eu tinha visto o número, ó. Novo Blabote. Tá aqui, ó. Inclusive, tem o nome. 15325. Legal. Vou prestar atenção. Aí, beleza. Dispensou aqui a fita no seu bairro. Eu gosto de pegar ela no ar, não? Quando ela cai. Aí já foi, né? Aí, volta o pianinho. Beleza. Eu tô achando que eu vou fazer um final repetido, galera. Tô achando mesmo. Mas vamos, né? Já estamos aqui mesmo. Tá, acabou aqui. Ah, mas daí vai vir a Amanda de volta, galera. Tudo isso que eu fiz pra pegar um final repetido. Ah, parabéns pra mim, né? Parabéns. Lá vem a Amanda. Lá vem a Amandinha. Lá vem a Amandinha, galera. Amanda reversa. Só perdi meu tempo mesmo. Legal que a minha fita laranja veio parar aqui nesse armário, ó. E a boneca recuperou a cabeça dela, né? Parabéns pra você, boneca. Ah, e o robôzinho já fica com as pilhas aqui, pessoal. Olha que legal. 1.503 e 25. Sim. Mas onde você encontrou? Lá na fita, meu querido. Lá naquela fita lá. Mas onde você encontrou? Eu encontrei lá na fita chamada no seu bairro. É no seu bairro. Por que ele me pergunta isso? 1.503... É como se eu tivesse que responder ele, né? Sim. Mas onde você encontrou? Lá na fita chamada no seu bairro. Ah, daí tem essa fita aqui, né, pessoal? O que é uma família. Essa aqui é aquela do galo. Vamos lá testar o que vocês me falaram. Essa é aquela fita que começa aqui no Petting Zoo. Consigo, consigo. É aqui, pessoal. Nessa cena, ó. Ela tá dizendo que vem a mãe galinha, os filhotinhos, né? Os pintinhos. E o papai galinha, ela fala. Olha pras galinhas. Você sabe o nome do papai? Todos sabemos que é galo. Porém, é protestar como Sam. Espera. Ganhei uma conquista, pessoal. Como você... Onde devemos ir agora? Bom, tem que terminar a fita agora. Se eu pausar a fita, vai ter alguma coisa aqui diferente ou não? Ah, ganhei uma fita, galera. Eu ganhei uma fita azul, que não tem nada escrito também. Bom, eu não posso interromper, né? Tem como ejetar uma fita? Não, mas não dá pra ejetar, não. Tem que terminar. Aqui, pessoal, nessa parte, continuando a mesma fita, ela fala da gatinha, né? O que eu posso responder nessa parte? Ela não tem ninguém que a ame. Ah, é. Sozinha, né? Sozinha. Isso, ó. Essa gatinha está sozinha. Não há ninguém para ajudá-la. Tadinha dela. Pode ajudar a gatinha solitária? A minha resposta foi sim, né? Como que você vai dizer não pra uma gatinha como essa? Porém, como a gente quer encontrar outros segredos... Eu vou digitar não. Pode ajudar a gatinha solitária, por favor? Não. Você não vai ajudar a gatinha solitária? Desculpa, Amanda. Se puder me dar mais um final. Nossa! Você não vai ajudar a gatinha solitária? Ela ficou ajoelhada, ó. Passou um bicho voando. Não, ela está flutuando. A Amanda ficou muito bugada. Ela ficou muito bugada, pessoal. E acabou... Não! Calma! O que é aquilo, cara? Meu Deus do céu. Ah, vai dizer que é a Amanda de novo. Ah, é a Amanda de novo. Vai dar o mesmo final, cara. Olha lá ela de volta, ó. É o mesmo final. Porém, com uma outra cutscene, né, pessoal? Mudou. Conseguimos atingir o mesmo final a partir de uma fita diferente. O que eu sei de verdade é que eu quero testar essa fita que eu acabei de desbloquear aqui, ó. Fita azul. Vambora. Fita azul, galera. Não tem imagem nenhuma. Só tem um chiado. Opa! 3 do 8 de 2002. 2 e 47 da tarde. Pera aí, vou anotar isso aqui. 3. Eu vou assistir de volta, já, já. Do 8 de 2002. Tem ali, ó. Uma garotinha. É a Amanda aquela? 2. Daí é as 2 e 47. 2 e 47. O que que tá rolando ali? Eu não sei se isso é na escola ou não, ó. O cara tá entregando um livro pra ela. E tem uma outra mulher fazendo anotações. Eu não sei se eles estão fazendo algum teste com ela, alguma coisa psicológica, talvez. Teste psicológico? Sei lá. Tá explicando alguma coisa pra ela ali, ó. É pra escrever alguma coisa aqui, ó. Escreve aqui, ó. Ah não, ela tá assinando um documento. Ela tá assinando. Ela tá assinando um papel. Isso aqui não seria autorização pra ela fazer o show da Amanda Aventureira, será? Porque o show é todo inspirado na Amanda de verdade, né? Aí ela saiu da sala, ó. Sei lá, cara. Acabou a fita, não? Opa, tem um homem ali, ó. É um policial? Tá com um distintivo ali na jaqueta dele, ó. 2 e 49 agora. Mudou só há 2 minutos. Dois minutos depois. Parece um... Eu não sei se ele é um policial ou se ele é um segurança. Sinistro, hein, cara? Tem alguma coisa de errada que não tá certa nessa fita aqui. Peguei no arco! Derrubei. É aqui que tava, né? Eu tô com uma suspeita que eu tenho que... Quando eu digito a senha aqui desse robozinho, que eu sempre esqueço qual é... 1.503 e 25, ó. 1.503 e 25. Aí ele fala assim, mas aonde você encontrou isso? Então eu acho que eu tenho que ir lá na fita onde eu encontrei isso, que é numa das lojas. Eu tenho que chegar na fita que é no seu bairro. Vai demorar um pouquinho, pessoal. Quando eu estiver lá, eu volto com vocês, beleza? É aqui, ó. New Blabot. É aqui, ó. E a senha. Então, respondendo a tua pergunta, robozinho, onde que eu consegui a senha? Foi aqui, ó. 1.503 e 25. Beleza? Tá bom pra você? Você consegue enxergar a tela ali ou não? 1.503 e 25. Mudou, pessoal. Envie... Minhas condolências, condolências a Kate. Envie minhas condolências a Kate. Se eu digitar de volta. 1.503 e 25. Sim. Mas onde você encontrou? Ah, agora ficou tudo bugado aqui, ó. Eu volto? Daí? Tem que terminar daí a fita ou não? Nossa, olha isso aqui, galera! Apareceu um baita de um bolo aqui, ó. Peraí. Nossa, tem um bolo bonito, hein? Olha o tamanho do bolo. Bolão bonito de chocolate, morango, tem um chantilly em cima, tem uma velhinha e aqui tem um cartão, ó. Feliz aniversário. Peraí, a primeira coisa que eu avistei aqui foi o número. 08, vela, 82, vela. Pera. Agora eu não sei se é só o número que importa, ou se a vela é o número 1, ou o que que é, né? Parabéns, você está um ano mais velha. Desejo a você o melhor dos anos. Tá, vou deixar aqui, ó. Deixa aqui assim. Queria ver o verso desse cartão, mas não dá, né? Não, talvez dê aí se eu fizer ele bater aqui na quina, ó. Ó. Não, mas o verso não tem nada. Tá, agora o bolo, então. Dá pra interagir com ele ou não? Ah, mas não dá pra interagir com o bolo. Tem que ser aqui, né? Tem que ser. 0, 8, 8, 2. Nada feito? Tá, mas se eu não tenho que usar aqui, vamos tentar no robozinho, então. 0, 8, 8, 2. O que você está tentando me dizer? Ele falou. 0, 8, 8, 2. Não é isso, ele falou. Tá, então vamos usar a vela como número 1. 0, 8, 1. 0, 8, 2, 1. Opa. 30 minutos. Em? 325 graus. 30 minutos, 325 graus. Só pode ser o forno. 30 minutos. Ah, já está 325. Nossa, eu não precisei pôr nada, galera. Ganhei mais uma vela, coloquei ele no bolo. Aniversário. Que seu ano seja muito abençoado. Com amor, blablote, foi o robozinho que deu. Aí tá, peraí. Tem ali umas contas, ó. 1. Aliás, 1 não, vela, né? Vela vezes 4. Vamos dizer que a vela é o número 1. 1 vezes 4 dá 4. 5 menos 1, 4. 1 vezes 1 dá 1. Mais 1, 2. Então eu tenho 4, 4, 2. Deixa eu ir anotando aqui, peraí. 4, 4, 2. Aí vamos pro próximo. Vela dividido por vela. No caso, 1 dividido por 1 dá 1. Se eu tenho 1 pra dividir pra uma pessoa, é 1. 1 mais 1 mais 1 dá 3. E depois, 1 menos 1 dá 0. Então aí eu cheguei na senha. 4, 4, 21, 30. Anotei aqui no meu celular, deixa aqui, ó. Como que é? 4, 4, 2, 1, 30. Robôzinho, vou te usar de volta, cara. 4, 4, 2, 1, 30. O que tem no bolo? Está no cartão. O que tem no bolo está no cartão. Não entendi. O que tem no bolo está no cartão. 4, 4, 2, 1, 3, 0. Eu vou prestar atenção no que ele fala, não no que aparece escrito. O que está no cartão? Está no bolo. Está no bolo. On the cake em cima aqui, né? Está falando das velas, ó. O que está no cartão está no bolo. Eu acho que ele está querendo dizer o seguinte, cara. Primeiro eu resolvi essa senha aqui, porque eu tinha uma vela. Porém, agora eu tenho duas velas. Então, vela vale 2. Antes, vela valia 1. Agora, vela vale 2. Portanto, vela vezes 4, seria 2 vezes 4. Dá 8. 5 menos vela é 5 menos 3. Certo? O que dá? 2. Vela vezes vela é 2 vezes 2. Dá 4. Mais 1, 5. Meu, eu tenho que saber matemática agora para jogar esse joguinho aqui. 2 dividido por 2, continua dando 1. Vela mais vela mais vela, 2 mais 2 mais 2, dá 6. E por último, 2 menos 1, dá 1. Então, a senha aqui, se a minha matemática não está falhada, 8, 2, 5, 1, 6, 1. 8, 2, 5, 1, 6, 1. Eu posso dizer que você está tentando, ele falou. Ah, não, mas eu fiz o segundo número, eu fiz 5 menos 2, dá 3, não 2. Então, é 8, 3, 5, 1, 6, 1. Eu sou um espertão. 8, 3, 5, 1, 6, 1. Desculpa aí, galera. Pulei essa aula de matemática. 8, 3, 5, 1, 6, 1. C, C, D, C, F, E. C, C, D, C, F, E. Quando é letra assim, a gente pode colocar naquele cadeado lá, porém, são 6. Talvez eu tenha que editar aqui, ó. E realmente tem, ó. C, não, calma, calma. C, C, D, C, F, E. Abriu! Mais uma vela, mais uma vela. Agora eu vou ter que resolver todas as contas com 3 velas, eu acho. Quem tá cantando, cara? O bolo tá derretendo. Happy birthday to... Meu, tá me dando calafrio isso aqui, cara. Parece que tem alguém cantando aqui pertinho de mim. Happy birthday. Eu ganhei uma conquista na Steam aqui, ó. Ah, não, acidente. Mas eu vou ver a mesma fita de volta? É a mesma fita de volta? Primeiro, deixa eu ver esse bolo aqui. Todo derretido, ó. Eu até achei que eu teria que resolver a senha com o número 3. Eu vou fazer isso, galera. Vamos fazer isso. Ó, 3 vezes 4. Ah, mas daí não dá certo, porque daí no primeiro, ao invés de ser um número, já dá 12. Daí aumenta o número de dígitos, né? Eu acho que daí não vai dar certo, porque não vai nem caber lá no robozinho. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar logo essa fita aqui. Ah, não. Acidentes. Se o jogo me deu a fita é porque é pra eu assistir, né? Tá, não temos muito tempo. Você confia em mim? Confio, confio, Willy. É... Não. Não deu tempo. Pronto pra uma aventura, Willy? Amanda, você sabe que não pode... Willy teve um acidente. Mas cadê? Ele não tá machucado. Quando um amigo sofre um acidente, às vezes ninguém pode ajudá-lo. Mas podemos tentar. Não, Amanda, eu tô bem. Eu apenas... Pobre Willy está tão confuso. Temos que ajudá-lo. Não, calma. Primeiro, precisamos saber o que tem de errado. Qual parte do Willy está quebrada? Não tem nada quebrado. Cabeça dele. A cabeça do Willy está quebrada. Não! Mas a doutora Amanda está aqui pra ajudar. Vamos preparar o paciente. Aqui, Willy. Beba isso. Meu Deus, o que que é isso? Sei não, Amanda. É tudo de mentirinha. Não é, Willy. É leite? Amanda, me sinto... Nossa, a Willy, galera. Capotou. Precisamos operar o cérebro do paciente. Imediata... Que? Por que eu fui clicar na cabeça do Willy? Que ferramenta devemos usar pra consertar a cabeça? Acerra, o martelo ou o forceps? A carinha da Amanda me olhando. Por que que eu não cliquei na canela do Willy? Eu estou me sentindo muito arrependido agora. Por que que eu não cliquei no braço do Willy, talvez? É... Martelo. Isso pode ser útil. Mas o que mais poderíamos usar? Esse aqui. Eu certeza que a serra, né? Que ela quer. Podemos fazer uma bagunça se usarmos isso. Tá bom, esse aqui então. Isso parece difícil de usar. Mas posso tentar. Não, Amanda. Ela vai usar mesmo. Haha, te enganei. Vamos usar os três. Meu, olha a Willy. Meu Deus do céu, Amanda. Não, Amanda. Olha, Amanda. O paciente está ficando agitado. Vou precisar de uma ajudinha aqui. Me ajude, por favor. Não dá pra arrancar a fita? Quem você vai ajudar, a Amanda perguntou. Eu posso clicar. Eu vou ajudar. A Willy? A Willy. Então você não vai me ajudar? Lógico que não, né, Amanda? Então tá. Vou fazer isso sozinha. Vai embora. Gritos distorcidos. Cara, e se eu tivesse clicado pra ajudar ela? Ah, mais uma fita lá, meu. Toda vez que eu assisto uma fita, aparece outra no lugar. Essa aqui é uma fita? Eu tô tentando ler ali, ó. Filmes favoritos da Raleigh. Vamos ver então os filmes favoritos da Raleigh. Eu sou o Willy. Olá. Tá tudo bugado, galera. Presente, alçapão. Nossa, a fita não tinha nada, cara. Só tinha uns pedacinhos. Olha, não tem nada. Ah, não. Tem um papel aqui na mesa. Ah, não. Mas esse aqui é aquele do aniversário ainda, né? É a mesma coisa, ó. Porém, aqui eu tô vendo que tem uma fita. Verão de 1984. Já vou anotar. Tudo que é número que aparece nesse jogo, eu já anoto. 1984. Pode ser a senha do armário, né? Vamos assistir a fita primeiro. Deixa eu dar uma olhadinha em volta. Não tem nada diferente não, né? Aqui não. Verão de 84, pessoal. Tenho alergia a maçãs. Quantas cadeiras? Quantos cogumelos? Quantas frutas? Quantas luzes? Como assim? Parece que ela quer que eu conte as coisas. Por exemplo, quantas frutas? Tem um total de cinco frutas aqui, porém ainda tem o pêssego, né? Aqui, ó. Cinco com esse aqui dá seis. Quantas luzes, ela fala? Tem uma luz aqui? Tem uma ali também, ó. Eu não sei se essa conta como uma luz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, pera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É isso? Sete e oito cogumelos. Ah, mas tem uma cadeira aqui também. Quem que largou essa cadeira aqui, pessoal? Tem uns livros aqui que talvez eu tenha que prestar atenção também, né? Tá tudo de ponta cabeça. Quem que virou a cabeça aí pra ler o que tá escrito aqui? Refaz todas as contas de volta. Vamos lá. Ah, ao invés de um, vamos usar dois. Dois, cadê? Ah, não, já deu certo! Mas eu nem prestei atenção qual que era o resto. Tá, mas deu certo, galera. Aqui, ó. Conseguimos uma fita. Tá escrito... Filmes caseiros. Deixa aqui. Conseguimos também... Dá pra pegar um balde. Balde, com certeza, pra pegar água aqui. Ah, é pra molhar o robôzinho. Eu vou molhar o robôzinho. Nossa, uma gota! Olha o tanto que enche. Essa gota é poderosa, meu amigo. Robôzinho, calma. Você me ajudou bastante. Mas daqui a pouco, eu vou jogar um balde de água na tua cabeça, beleza? É, tem roupas aqui também, ó. Mas não dá pra pegar essas roupas aqui, não? Não dá, né? Fazer o seguinte, primeira coisa, né? Vamos assistir a fita. Filmes caseiros. Vambora. Meu Deus, cara! 401, não temos tempo. Nossa, é muito rápido, pessoal. Vou ter que ver de volta. Primeiro que ela fala de uma temperatura, a primeira coisa. E daí uma senha. Deixa eu prestar atenção na senha primeiro. Ou na temperatura, vai. 401, 258. 258. 401, 258. Aparece nessa área aqui, ó. 425. 425, que é a temperatura que a gente já usava antes mesmo, né? Tá bom. Então, beleza. Então, essa fita aqui, a gente larga ela aqui. Tem muita fita, hein, pessoal? Essa aqui, eu já vi, né? É melhor eu deixar pra cá. Senão, daqui a pouco, eu pinto uma fita lá na mesa. Eu não vou saber se já tava ou não. Tá, Robôzinho, antes de eu estragar você... 4, 0, 1, 2, 5, 8. O que? Conta é... O que? Tem... Dentro... O que conta é o que tem dentro. O que conta é o que tem dentro. Dentro de você? Eu não posso pegar as pilhas de volta, né? O texto que aparece aqui não é exatamente o que ele fala, não. Ele fala alguma coisa do peito, ele fala alguma coisa da chave. Eu vou prestar atenção mais na fala dele em inglês do que na tradução. 0, 1, 2, 5, 8. O tesouro está no baú. Obviamente. Primeiro, eu preciso de uma chave. Por quê? O que importa não é o que tem fora. É o que tem dentro. É, exatamente. Eu quero abrir isso aqui mesmo, né? Porque ele até falou que vai ter um tesouro aqui. Agora, como é que eu vou abrir isso aqui? Ah, eu já não sei. Vamos fazer o seguinte, ô Robôzinho. Tô achando que você tá falando demais, cara. Vamos ver como é que você vai se dar com água. Melhores amigos. Ele tá ficando com medo. Eu te amo. Estou te implorando, por favor. Mano, ele tá me implorando pra não jogar água nele. Ele fala que me ama, fala que nós somos melhores amigos. Eu vou te mostrar combinações que você nunca pensou antes. Fala. Por que você não me dá mais uma chance? Ele fala. Nossa, tô ficando com dó. Pessoal, tô com muita dó do Robôzinho. Olha o quão de dó que eu tô dele. Por favor, não se esqueça de mim. Por favor, não se esqueça de mim, ele falou. Perdeu a cabeça, literalmente. Perdeu a cabeça. Ah, eu consegui a chave. Eu consegui a chave. Deixa eu ver se aqui atrás não tem nada. Vamos embora, galera. Vamos abrir o baú. Chegou o grande momento de abrir o baú. Três, dois, um e bora. Ganhei uma conquista. Melhor amigo, pessoal. Best friend. E aqui é lógico, né? Podemos compartilhar. Tinha que ser uma fita, né? O nome da fita é Podemos Compartilhar. Vamos tocar. Já tô com a minha pipoquinha aqui. Vamos assistir. Vamos assistir. Não tem imagem, por enquanto. Amanda Dead Ventures. Sumiu a Uli. Cadê a Uli? Olá, eu sou a Amanda. Quando vocês são amigos, podem dividir de tudo um com o outro. Menos o lanche na hora do recreio, né? Posso dividir meu giz de cera com você, para que você também... O que eu posso dizer? Olha, que bobo, o senhor raposo. Ela desenhou ele com a armadilha de urso. Dividir mostra que você se importa com alguém. Os amigos podem dividir brinquedos. Podem dividir lanches. Tá bom, Amanda. Tá bom. Vou dividir meu lanche com você. Que lanche você quer? Tem aqui um pedaço de pizza. Essa pizza não tá com uma aparência muito boa, na verdade. Nada tá com uma aparência muito boa aqui, né? Tem uma salsicha, tem um bolinho de carne. É um kibis aqui? Eu vou com essa pizza aqui. Yum. Essa é a minha opção favorita. Então, ela não pode, né? Amigos também podem dividir outras coisas, como segredos. Posso dividir um segredo com você? É... Eu vou dizer que sim. Porém, eu tô com vontade de dizer que não. Tem certeza? É um segredo importante. Sim. Tudo bem mesmo eu dividir meu segredo com você? Sim, Amanda. Estou lá fora. Em algum lugar. Meu Deus do céu, cara. A TV criou vida. Estou lá fora em algum lugar, ela falou. Peguei um tijolo. Ah, eu acho que eu vou quebrar. Vai com o tijolo, vai. Mano, eu explodi a TV da Amanda. Eu explodi a TV da Amanda. Cara, que doideira. Parece que até o céu lá fora mudou de cor. Tava um céu escuro, parece que amanheceu o dia, ó. The End. Eu consegui o final. Nossa, esse seguinte é tipo o final mais normal do jogo? O final verdadeiro ou algo assim? Tá passando os créditos aqui, ó. Coisa que não passava dessa forma antes, né? Cara, que massa. Vamos ver o que aparece depois dos créditos aqui, pessoal. Beleza, esperei até o final das letrinhas dos créditos. Não aconteceu nada. Achei que ia ter algum easter egg, alguma coisa interessante, mas não teve nada. E com isso, retornamos ao ático mais normal do mundo, né? Conseguimos aqui então, galera, mais um sticker. Esse aqui. E ainda ficou faltando um final, certo? Falta um final ainda. Peguei duas fitas coloridas, ó. Robozinho, prometo que eu jamais vou fazer mal pra você, beleza, meu querido? Tamo junto, cara. Sempre gostei de você. Sempre considerei você como um grande amigo. Mas, pessoal, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais. Escreva nos comentários aí pra mim, pessoal, se vocês têm outras dicas de como que eu posso conseguir mais fitas. E também mais finais aqui na Amanda Aventureira, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.